Laroeixo Laroeixo Oi, dá licença, dono da casa Oi, dá licença, coroa real Oi, dá licença, dono da casa Oi, dá licença, coroa real Eu vim saudar, senhor Exu As bombas giram em seu maioral Eu vim saudar, senhor Exu As bombas giram em seu maioral Oi, dá licença, dono da casa Oi, dá licença, coroa real Oi, dá licença, dono da casa Oi, dá licença, coroa real Eu vim saudar, senhor Exu As bombas giram em seu maioral Eu vim saudar, senhor Exu As bombas giram em seu maioral Oi, dá licença, dono da casa Oi, dá licença, coroa real Oi, dá licença, dono da casa Oi, dá licença, coroa real Eu vim saudar, senhor Exu As bombas giram em seu maioral Eu vim saudar, senhor Exu As bombas giram em seu maioral Lá no eixo Lá no eixo Lá no eixo Tchau, 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 tchau E aí